Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, estou empolgada para compartilhar algo verdadeiramente incrível com vocês. Vamos entrar em um território fascinante e transformador, porque estamos prestes a explorar o incrível mundo do pensamento e ação das pessoas abundantes e bem-sucedidas. Este vídeo é repleto de conteúdo metafísico, motivacional e explicativo que vai te surpreender, inspirar e, mais importante, te capacitar a se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Então, pegue seu caderno e caneta, porque você vai querer anotar tudo. Você já se perguntou o que separa as pessoas abundantes e bem-sucedidas daquelas que lutam para alcançar seus objetivos? A resposta não está apenas em suas ações, mas, mais profundamente, em seus pensamentos e crenças. É hora de mergulhar nas mentes brilhantes e ações decisivas que fazem a diferença entre viver uma vida mediana e uma vida verdadeiramente extraordinária. A mágica do pensamento abundante. Antes de entrarmos nas ações, precisamos começar com a raiz de tudo, o pensamento. O que você acredita que é possível em sua vida? A mentalidade abundante é o ponto de partida para o sucesso. Pessoas bem-sucedidas acreditam em si mesmas e em suas capacidades. Eles abandonam crenças limitantes que os impedem de alcançar seu potencial. O poder da mente é verdadeiramente mágico, e quando você acredita que algo é possível, está criando a base para torná-lo realidade. Visualização e afirmações positivas. Aqui está um segredo poderoso. A visualização é uma ferramenta incrível para manifestar seus desejos. Quando você visualiza seu sucesso e repete afirmações positivas, está enviando uma mensagem ao universo de que você merece a abundância. Agir como uma pessoa abundante. Agora que entendemos a importância do pensamento, vamos mergulhar nas ações que definem as pessoas abundantes e bem-sucedidas. Lembre-se, a ação é o que faz a diferença. Planejamento estratégico. As pessoas de sucesso não agem aleatoriamente. Elas fazem planos sólidos e estratégicos para alcançar seus objetivos. O planejamento é como traçar um mapa para o seu destino desejado. Persistência. A persistência é a chave para superar desafios. O caminho para o sucesso está repleto de obstáculos, mas as pessoas bem-sucedidas persistem, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Eles entendem que a diversidade é apenas uma parte do processo. Aprender constantemente. Uma característica notável das pessoas bem-sucedidas é seu compromisso com a aprendizagem contínua. Eles estão sempre buscando conhecimento, aprimorando suas habilidades e se adaptando às mudanças. A lei da atração é uma força poderosa que conecta nossos pensamentos, emoções e a realidade que experimentamos. Quando você mantém pensamentos e emoções positivas, você emite uma vibração positiva, atraindo eventos e circunstâncias correspondentes em sua vida. As pessoas abundantes se concentram no que têm, em vez do que não têm. Elas expressam gratidão diariamente, atraindo mais coisas pelas quais serem gratas. A reciprocidade é uma parte fundamental da mentalidade abundante. Quando você dá ao mundo, o mundo tende a retribuir em abundância. Seja generoso e veja como a abundância flui de volta para você. Torne-se a pessoa abundante e bem-sucedida que você nasceu para ser. Então, aí está, a receita para pensar e agir como as pessoas abundantes e bem-sucedidas. Não é magia, mas é mágico. Você tem o poder de criar a vida dos seus sonhos. Lembre-se, o pensamento abundante é o primeiro passo, mas a ação é o que o levará lá. Nunca subestime o impacto de suas crenças e ações em sua jornada. Agora, está em suas mãos aplicar essas lições à sua vida. Você pode ser abundante. Você pode ser bem-sucedido. Só depende de você. Gostaria de agradecer a todos por assistirem até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo motivacional e inspirador. Lembrem-se, vocês são incríveis, capazes e merecedores de uma vida abundante e bem-sucedida. Vamos transformar nossas vidas juntos. Até o próximo vídeo.